Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas Tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Salmo 16, versículo 5. Em muitos momentos da vida, o nosso futuro está nas mãos de alguém. Um motorista carrega nas mãos a responsabilidade pelo seu futuro e pelo futuro de todos os passageiros que viajam com ele. Um médico, em uma cirurgia, com mãos firmes, conduz a vida do paciente. Se as mãos do motorista e do médico falharem, o futuro das pessoas confiadas a eles está sob grande risco. A vida também parece estar sob o controle das nossas mãos. Nós nos sentimos responsáveis por tudo o que nos acontece. Às vezes, o que está em nossas mãos nos traz grandes alegrias. Podemos, por exemplo, estender a mão e ajudar alguém em necessidade. Outras vezes, no entanto, somos responsáveis pelo sofrimento que causamos a nós mesmos e aos que estão ao nosso redor. Carregar essa responsabilidade é algo bastante pesado. Mas será que o futuro está todo em nossas mãos? Tantas coisas escapam pelos nossos dedos e das nossas mãos cansadas. O salmista Davi nos ajuda. Ele diz Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas Tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Para Davi, a sua vida não estava nas suas mãos, mas nas mãos de Deus. Ele depositou a sua vida nas mãos do Senhor Deus, pois Ele é quem realmente pode cuidar do futuro. Deus toma em Suas mãos o futuro de todos nós. Ele abraçou a humanidade em misericórdia e amor quando enviou o Seu Filho Jesus Cristo. Ao ser pregado na cruz, Jesus tomou nas mãos o nosso infeliz futuro de condenação, de pecado e de culpa. Ele carregou todo o mal em Suas mãos e nos entrega vida, paz e perdão. Ele dirige a nossa vida como um bom pastor, guiando a nossa vida até a salvação eterna. Entregue a sua vida nas mãos do Salvador, Ele cuidará de você. Oremos Querido Jesus, o meu futuro está em Tuas mãos. Guia a minha vida em direção ao Teu perdão e amor, para que eu encontre paz todos os dias. Amém. 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 Obrigado.